Olá meus queridos e minhas queridas sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje eu trago para vocês uma mensagem especial Uma mensagem dos anjos Que essa mensagem ela possa trazer uma força, um fortalecimento, um impulso Ou até mesmo um aconselhamento para você Que essa mensagem dos anjos possa alimentar em você o desejo de avançar, de progredir E a certeza de ter alguém, ter um guardião, ter o seu anjo de guarda, o seu anjo de luz te protegendo E vamos então ver aqui qual a mensagem que sai nas nossas cartas Vamos escolher aqui uma carta, vamos mentalizar e vamos escolher uma carta A carta que saiu para você foi a carta do anjo Ariel A carta do anjo Ariel vem falando para você hoje sobre coragem A carta diz, seja corajoso e defenda suas crenças Você que vive certas situações de dificuldade As pessoas de alguma forma te apedrejam, te criticam, te falam mal de você Interpretam coisas erradas a respeito de você e das suas crenças Cada um, cada pessoa tem sua crença, sua religião Ou até mesmo apenas crê em um trabalho, crê em algo Continue, continue, seja corajoso, seja forte Independente do seu crédito, da sua cor, da sua raça Da sua orientação sexual, enfim Defenda o que você acredita Seja feliz Independente de qualquer outra Independente de qualquer outra situação Não abandone o que você crê Não abandone o que você é Não tente mudar Por outras pessoas Faça por você Você é que é o Você que é o dono do seu caminho Do seu destino Então tenha força Seja corajoso Seja corajosa Se for necessário Enfrentar os desafios Da vida Enfrente sempre com muita coragem E não se deixe abater Defenda Acredite nos seus ideais Acredite em você Isso é o mais importante Confie O anjo Ariel Vem falar pra você Essa mensagem Hoje Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa seu like Comenta Compartilha E se inscreve no nosso canal Meu muito obrigado Gratidão Gratidão Gratidão